Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Júlia se fez com mais um vídeo pro canal. Galerinha, acabou de chegar pra gente esses dois pacotes aqui ó, a gente vamos estar fazendo a abertura aí e fica até o final pra saber o que contém nesses dois pacotes aqui ó, fornecedor nacional e fornecedor AliExpress China aí, já vão deixando o seu like, já vão se inscrevendo, porque hoje tem conteúdo top no canal. Esse produto aqui ó, um investimento baixo pra você ter um ótimo retorno aí, quer saber o que é? Já vão deixando aquele likeão lá e bora pra mesa pra fazer a abertura desses dois pacotes, vamos lá junto comigo. Bora lá então pra abertura desses pacotes aqui, então vou deixar esse pacote aqui por último que é fornecedor China aí e vou abrir esse primeiro pacotinho aqui ó, que chegou bem rápido pra gente aí ó. Aqui contém galerinha, aqui contém o flex do iPhone 7 Plus, que eu paguei 29,66 centavos e também contém os botões do flex do Moto E5 Play, tá bom? Isso daqui é pra mim fazer o reparo de uns smartphones que tem em casa. Isso daqui é pro fornecedor nacional aí, produto que chegou bem rápido pra gente aí em média aí de 3 a 4 dias tá chegando esses produtos de fornecedor nacional e aqui é que eu utilizo pra fazer reparo aqui na minha cidade também. Esses aparelhos já estão lá na bancada, só esperando esses componentes chegarem pra mim tá fazendo o reparo. Esse flex aqui pro fornecedor, eu pago em média aí ó, nesse flex do iPhone aqui, eu pago em média de 50 a 60 reais, tá? Eu adquirindo nesta loja, eu paguei 29,66 centavos o flex do iPhone 7 Plus. Esse daqui é o flex de bateria, tá galerinha? É o flex de carga aí do iPhone 7 Plus. E esse daqui é o botão, é os botões do Moto E5 Play aí que eu vou tá fazendo a montagem na hora que chegar em casa lá, tá bom? Produtos aí pra você vender na sua região aí, você fechar até parceria com assistência técnica aí. Muitas das vezes esses acessórios não tem aqui na minha cidade. Daí eu compro na Shopee, mas agora imagina você comprar em grande quantidade e ter no seu estoque aí. Não é um produto que vende todos os dias, tá galerinha? Mas se você souber anúncios, se você tiver em grupo aí de pessoal que faz manutenção de celular, é um dos produtos que você vai tá sempre vendendo. Então vamos pra abertura. Galerinha, esse pacotão aqui chegou pra gente com apenas 15 dias aí ó. Veio declarado, o bom do AliExpress é isso ó. Veio declarado como 10 dólares e veio isso aqui na declaração bracelete. Aqui é o W67 Plus. Peguei na promoção, paguei 117 reais. O preço normal aí é de 130 a 140 reais, tá galerinha? Peguei nessa promoção aí, paguei 117 reais. E ontem teve uma promoção no AliExpress e novamente eu peguei esses mesmo smartwatch com um ótimo preço. E eu vou trazer vídeo review aqui, tanto dos 67 Plus como do 67 Mini, tá? Que eu adquiri o Mini também. Dois smartwatch aí que é muito similar ao W27 Pro, ao W37 Pro. Então pra você que tá pensando em 2022, é começar com um smartwatch de qualidade. Um smartwatch que você vende de 300 a 350 reais. Pode adquirir esses smartwatch sem medo que esses smartwatch que são de qualidade. Vou trazer um vídeo review falando um pouco desse smartwatch aqui no canal. Então vamos pra abertura aí ó. Como vocês podem ver ó. Veio nesse pacote aqui, daí veio separado. Só que porém é da mesma loja, tá galerinha? Então pode muito barato, 15 dias pra chegar aí. Deixa aqui nos comentários se os produtos também estão chegando rápido. Porque os meus estão chegando bem rápido, os produtos da China aí. Chegando bem rápido aí. E o bom é que a gente já consegue faturar mais rápido, né galerinha? Olha aí só, vem no plástico. Daí veio no plástico bolho aí, bem embrulhado. Vou deixar o link também de todas essas lojas na descrição, tá? Ah, eu quero adquirir nessa loja aí, Julio. Eu vou deixar o link na descrição pra você já adquirir nessas lojas aqui ó. Galerinha, conforme eu venho falando, as caixas desses aparelhos praticamente já vendem eles. Porque são muito de qualidade. Olha o acabamento. Olha isso ó. Eu fiz umas fotos no meu Instagram lá e subi uma publicação. Se você quiser ver, o link do nosso Instagram vai estar na descrição também ó. Esse daqui ó. Se eu não me engano, um era na cor rosa, o outro era na cor preta, tá galerinha? Depois eu vou mostrar a cor aí pra vocês aí. Depois eu vou fazer uma filmagem no lugar aberto pra vocês verem. O que eu tô falando, a questão da caixa. Ó, esse daqui já veio bem embrulhado aí ó. Veio na cor prata esse daqui ó. Tá falando que é na cor prata. E esse daqui é na cor preta, tá galerinha? Então vamos pra abertura aí pra ver o que contém aqui ó. A caixa desse smartwatch é muito top, olha isso. Olha isso. Muito top mesmo. Aí tem essa caixinha aqui ó, com emblema. Eu faço fotos mostrando bastante esse emblema aqui ó. O manual. Aqui a pulseira. O carregador por indução. Faz um carregamento rápido aí. Muito top. Já fiz os carregamentos e gostei bastante, tá? O mini me surpreendeu. Daí tanto que ontem eu fiz mais duas compras desses daqui, tá galerinha? Então quer uns smartwatch de qualidade. Smartwatch top aí de qualidade, tá galerinha? De qualidade mesmo. Você não vai se arrepender. Eu já fiz aquisição, não veio com carga aí ó. O preto, na cor preta aí. Agora vamos fazer a abertura do na cor prata aqui. Pra ver se tá com bateria aí. Se realmente tá com bateria. Porque tem alguns modelos que eles vêm com carga, tá galerinha? Mas aquele de um mini também não tinha vindo com carga. O mini não tinha vindo com carga. Não mostrei pra vocês, mas vai tá vindo vídeo review aí. Que eu vou tá mostrando detalhadamente esses smartwatches. Vou tá mostrando detalhadamente. A primeira vez que a gente traz esse produto no canal aí. E... Pessoal aí eu subi umas fotos no Instagram. Subi uns vídeos aí. E já tem bastante cliente interessado nesse produto, tá? Olha isso. Eu pensei que eu tinha adquirido na cor rosa, mas eu adquiri na cor prata, tá? Adquiri na cor prata. Olha isso. Esse daqui não é um... Um prateado... Fraquinho não, galerinha. Olha isso. Bem prata mesmo. O brilho. Muito top smartwatch. Gostei mesmo. É um produto aí que eu pretendo trabalhar com ele aí, ó. Um smartwatch aí de qualidade. Que tem um ótimo acabamento aí. Vai te surpreender. Se você quer adquirir esse smartwatch, o link vai estar na descrição. Agora pra finalizar o vídeo aí, já vão deixando o seu like. Eu vou fazer uma filmagem no céu aberto aí pra vocês verem um pouco do que eu estou falando sobre esse smartwatch. Se só a caixinha dele já não é vendável, porque muito top e tem qualidade. Material, ó. Bem duro, ó. Meu, esse smartwatch me surpreendeu de verdade mesmo, galerinha. Então, se você quer começar com o smartwatch em 2022, aí, ó. HW37. Tanto o Plus como o Pro e o Mini aí também vai te surpreender, tá, galerinha? Então, essa foi a dica de hoje aí. Vamos lá pro vídeo em céu aberto aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.